Olá, eu vim convidar você para viver uma experiência deliciosa comigo. Eu procurei muito e encontrei um lugar charmoso, especial, para passarmos uma tarde inteirinha juntos. Vamos falar sobre as técnicas mais legais de fotografia com o celular. E praticar muito, é claro. E o mais legal de tudo isso é que nós vamos nos conhecer pessoalmente. Eu estou super ansiosa, mas as vagas são limitadas. Para você se inscrever é fácil. É só acessar o link que está lá na bio do meu Instagram. E o mais legal de tudo isso é que nós vamos nos conhecer.